...avogada, perdão, que representa o Eduardo, o Eduardo que já prestou depoimento hoje no início da manhã. Viu, Xiz, eu volto com você aí. É que a doutora Jéssica Furlano, ela tá me passando a informação que é o seguinte, que esse julgamento tem tudo pra acabar hoje ainda. Quer dizer, lá por volta, infelizmente não vai ser aqui no Balanço Geral que a gente vai dar o resultado, mas possivelmente no Cidade Alerta, mais tarde a gente pode ser que já tenha o resultado desse julgamento. E a doutora Jéssica vai explicar pra gente, porque eu tava informando antes, doutora Jéssica, que cada advogado, por regra, num júri, tem duas horas e meia ali pra fazer as suas argumentações, a sua defesa. Só que desse júri é um júri diferente, tem sete jurados. Então, esse tempo de duas horas e meia vai ser feito como? Então, a razão de ser vários réus, né, vai ser dividido 20 minutos pra cada réu. Então, a promotoria vai ter duas horas e meia, né, pra fazer essa acusação, e nós iremos dividir 20 minutos pra cada. E aí depois tem a réplica, que a promotoria novamente vai fazer, vai argumentar. E nós temos pra nos defender na tréplica, que nós vamos dividir novamente 20 minutos pra cada. Uma curiosidade, a senhora é advogada, faz a defesa do Eduardo Silva, que em tese não chamou tanta atenção do público quanto o Juninho Riqueza. Só que os dois advogados terão o mesmo tempo pra essa defesa? Sim, inclusive eu sou advogada do Edson Brits também, só que nesse caso a gente defendeu as defesas e eu estou fazendo do Eduardo, né. Mas sim, é 20 minutos pra cada, óbvio que poderia entrar num consenso, mas a gente precisa desse tempo, né, porque são 8 mil páginas esse processo, tem muita informação, então tem bastante coisa que a gente tem que demonstrar. Então vamos falar do cliente da senhora, porque até o momento, o que eu vi do cliente da senhora, o Eduardo falando, e dos outros três, rapaz, o Igor, e os três que estavam lá com o Juninho Riqueza, era o seguinte, que eles estavam dentro do carro, o Juninho entrou na zona rural, o Juninho desceu do carro, o Juninho pegou a faca, o Juninho abriu o porta-mala, o Juninho degolou o Daniel e o Juninho levou o corpo sozinho. Porém, o Ministério Público vai apresentar laudos periciais. E esses laudos periciais indicam que o que matou o Daniel, na verdade, não foi a degola, mas sim, primeiro, a emasculação dele. Então, assim, como é que... O que a senhora tem de elementos, provas técnicas para apresentar? Na verdade, os laudos dizem exatamente que a morte foi pela corte na garganta. Interpretação da senhora do mesmo laudo? Não, do mesmo laudo, e a gente vai comprovar isso, a gente está bem tranquilo em relação a isso, porque esse é o fato. Então vou aproveitar a presença da senhora para fazer o seguinte, como nós acompanhamos o depoimento do Eduardo, eu vou apresentar para o nosso público do Balança Geral agora, um trecho, que foi uma transcrição que a nossa produção fez, para que você de casa tenha uma noção do que foi dito no depoimento do cliente aqui, da doutora Jéssica Eduardo. Acompanhe aí com a gente. Quando cessou os gritos do Daniel, que eu acho que é a parte que ele estava sendo degolado, foi que eu vi o Brits com muito sangue. Quando eu olhei para o lado, ele estava voltando, e voltamos para casa. Na minha mente, não tinha o que fazer. O Daniel parou de gritar, e ele estava com a faca na mão, não tinha mais o que fazer. Tá, e a gente ouviu então o trecho do depoimento do que diz o Eduardo. A advogada doutora Jéssica está lá, acompanhando ao vivo o Balanço Geral. Nesse momento, o Ricardo Vilch está compartilhando com ela o retorno, para que ela possa também nos escutar. Doutora Jéssica, eu quero saber da senhora o seguinte, agora há pouco a gente ouviu aí um trecho, que foi transcrito por parte da nossa produção do que diz o seu cliente, mas eu quero saber durante todo esse período, durante esses cinco anos, como é que foi essa convivência dele com a família Brits? Como é que foi a convivência dele com outras pessoas? O que ele disse para você? Que tipo de questionamento ele disse na tentativa de se eximir de qualquer tipo de culpa com relação a esse crime? Boa tarde. Então, em relação à convivência com a família, ele não tem mais convivência porque ele nem mora em Curitiba, né? Ele mora em Fas de Iguaçu. Ele está lá e ele namorava a Thaís, que é ela, que era a prima da Cristiana, mas eles também romperam o relacionamento. Então, não conviveram mais e ele também não conhecia nenhum dos amigos da Alana que estavam na festa, né? Então, não convive com ninguém. Em relação aos fatos, o Eduardo não cometeu o homicídio. Doutor, só um minutinho aqui, ela está com fone de ouvido, obrigo. Então, eu vou pedir uma licencinha que toda vez que você fala comigo, ela se perde aqui. Então, só para concluir o pensamento da senhora, a senhora estava dizendo que ele não estava ouvindo, né? Ele não cometeu o homicídio. A culpa dele vai ser apenas em relação às agressões, que foi o que ele fez. Ele realmente agrediu o Daniel, porque acreditou que o Daniel estava estuprando a Cristiana na cama do Britz. Vamos a mais um trechinho, então, desse depoimento que nós preparamos aí para vocês. Mais um trecho. O que eu fiz com ele foi só agredir, isso é um fato. Eu agredi ele, mas eu não matei o Daniel. Em nenhum momento eu quis matar o Daniel. Não saí pensando em nada do tipo. Eu saí pensando que ia para uma festa de aniversário que acabou dessa forma. Eu não imaginava, em hipótese alguma, que ia acontecer isso. Eu vim aqui para falar a verdade para os senhores. Não tenho por que mentir. Eu só quero ser julgado pelos atos que eu fiz. Eu me arrependo demais de ter entrado naquele carro. Eu não deveria ter entrado em hipótese alguma. Minha intenção não era matar o Daniel. Eu só agredi. O Britz matou e eu não podia fazer nada. Aí a gente ouviu mais um trecho do depoimento do Eduardo, doutora Jéssica. Doutora Jéssica é quem defende o Eduardo. Ele diz que, no depoimento, ele diz que ele não pôde fazer mais nada. Mas, em momento algum, ele dá indícios de que tentou fazer com que essa sessão de pancadaria, de espancamento, terminasse. Ou seja, a gente entende que ele também foi conivente. Ou ele foi coagido a participar disso. Porque eu queria que a senhora respondesse também essa pergunta. O que acontece é que o Edson estava tomado com muita raiva. E ninguém conseguia fazer nada nesse momento. Eduardo, ele não teve culpa. Ele só agrediu. E, enfim, nem tem muito mais o que dizer sobre esse caso. Eu entendo. Eu até vou aproveitar essa carona da pergunta. Porque é o seguinte, nos depoimentos não apareceu, por exemplo, se a senhora quiser tirar o fone aqui. Não apareceu realmente alguém expondo essa preocupação. Não, vamos chamar a polícia. Juninho, para de bater. Juninho, onde é que a gente está indo? Ninguém falou nada. Isso está muito, parece, desculpa até falar, mas está estranho esse tipo de depoimento. Mas o Eduardo falou no depoimento dele que ele tentou que as agressões acessassem lá dentro de casa ainda. Mas na zona rural, quatro homens, na zona rural, dentro do carro, com um cara preso no porta-mala. Quer dizer, ninguém pensou, tipo, ninguém conversou. Todas as testemunhas falam, não houve conversa dentro do carro. Ocorreu de forma muito rápida. Eles não imaginavam que o Edson ia sair do carro e matar o Daniel. Mas, doutora, espera lá. Você sair do Jardim Cristal, pegar o contorno, chegar lá na Colônia Murici, no mínimo, olha, muito rápido, meia hora, doutora. Sim, mas o que eles iam fazer era humilhar o Daniel. Eles queriam levar o Daniel a algum lugar lá, deixar ele lá humilhado. Então, eles estavam indo em um lugar longe mesmo. E depois de assassinado o Daniel, depois de emasculado, o cliente da senhora disse ali no depoimento que ele foi até um lugar, numa loja de confecção, comprou uma bermuda, comprou uma camiseta para o Daniel. Depois, ele também foi até uma padaria, comprou água para o Daniel, para o Juninho Riqueza, né? O Juninho Riqueza mandou, ele falou, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Ele fez. E depois poderia ter procurado a polícia, poderia ter procurado uma autoridade para isso e não fez. É, realmente ele não fez. Todo mundo ali estava nervoso com a situação. O Brits, ele tinha coagido algumas pessoas que estavam lá dentro e o Eduardo, no momento, não quis fazer nada. Ele voltou para a cidade dele no mesmo dia. E, enfim, mas logo que ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele se apresentou à polícia. Ele foi com outro advogado na época e se apresentou na polícia. Uma última questão aqui, Itafurlan. O cliente da senhora está preso em Foz do Iguaçu por tráfico de drogas. Esse crime foi... Não, não é. Como é que é? Não é tráfico de droga. Foi uma tentativa de roubo. O Eduardo nunca foi envolvido com tráfico de droga. A senhora pode detalhar esse caso? Ah, eu prefiro... Não tem nada a ver com o fato. Uma tentativa de roubo lá em Foz. Sim, e ele já está cumprindo a pena dele. Uma pena de quanto? Oito, nove anos. E ele já está indo para o regime semiaberto. Ele também completou os estudos dele lá. Está trabalhando. Então, é isso. Perfeito. Doutora Jéssica, muito obrigado pelas informações. Deixa eu só me preparar aqui antes de me despedir de você, Furlan. Que de repente veio alguma pergunta, eu estou despreparado. Agora sim. Volta ao estúdio com você aí, Furlan. Olha, Vilts, obrigado mais uma vez. Eu acho muito interessante a gente poder ter a oportunidade de conversar com os representantes da defesa. A gente conversou agora há pouco com a doutora Jéssica, que representa o Eduardo Silva. Assim que se você conseguir outro advogado também, você me chama, por favor, porque eu acho que isso é muito pertinente. Inclusive, eu vou falar com o Bittar, porque o Bittar, eu tenho informação de que ele está com o advogado da Evelyn. Evelyn que acabou, há minutos atrás, dando o seu depoimento. Foi o último dos sete réus. Então, eu já vou trazer também o que pensa a respeito dessa situação o advogado da Evelyn. Então, eu já vou trazer isso para você. Você que está com a gente desde as primeiras horas aqui no Balanço Geral, já acompanhou. Há contradições no depoimento. Há testemunhas que disseram coisas e que contradizem aquilo que foi citado pelas pessoas envolvidas direto e indiretamente nesse crime que tirou a vida do jogador Daniel. Então, eu vou trazer para você, em instantes, o Bittar. O Bittar já está me chamando aqui, porque ele já está lá posicionado. Eu já vou chamar ele. Me dá só um instante. Deixa eu falar com a Bruna aqui, que tem um recado importante para você.